Fábrica secreta de bugs e poções infinitas aqui no Adopt Me Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui porque no vídeo de hoje eu estou mostrando pra vocês Como que eu faço pra mim ter bastante bugs e bastante poções aqui no Adopt Me Sem saber completamente nada Sim gente, eu não faço nada Eu apenas... Gente, eu não faço nada aqui no jogo E eu consigo muitos bugs e muitas poções Então esse vídeo com certeza vai servir aí pra você Que não tem muito tempo pra jogar Ou também pra você que tem muito tempo pra jogar Mas eu vou nessa dica que você vai conseguir muitos mais bugs e poções aqui no jogo Mas já que eu estou te ajudando aqui dando essa super dica que é minha Já vai deixando seu like no vídeo pra me apoiar muito e também se inscrevendo no canal Você também pode virar membro por apenas R$2,99 Lembrando que o seu like é muito, muito, muito importante Porque o seu like faz o youtuber compartilhar meu vídeo para outras pessoas E já que eu estou te ajudando, me ajuda aí também Também quem puder compartilhar o vídeo na comunidade apoia bastante Mas enfim, agora bora lá pro vídeo Essa dica ajuda muito mesmo Aquelas pessoas que vão pra escola Que não tem muito tempo pra jogar, né Porque vão pra escola, sei lá, de tarde, de manhã Ou até quem vai pra escola em tempo integral Ajuda muito Essa dica é pra quem vai pra escola Essa dica é pra quem, sei lá Pra quem não consegue farmar aqui na Doop Team, gente Quem tem dificuldade pra farmar, preguiça Ou dificuldade mesmo Essa dica também ajuda muito Ou até pra aquelas pessoas que vão trabalhar Ou também pra aquelas pessoas como eu, né Que tem um canal no YouTube E passa 100% do tempo cuidando do canal Então tipo, não tem muito tempo pra farmar no Adopt Então essa dica é perfeita pra esse tipo de pessoa, galera E também é bom pra aquele tipo de pessoa que Mesmo tendo muito tempo pra jogar no jogo Jogando muito, eu vou nessa dica Vai conseguir muito mais bugs e poções de envelhecimento Pra evoluir aqui no jogo, tá Mas enfim, gente É muito importante assistir esse vídeo até o final Pra não perder nada dessa etapa que vocês tem que fazer Para conseguir fazer isso, né E como eu coloquei no título e na capa Você vai conseguir muitos bugs infinitos E muitas poções infinitas Sem fazer nada Você não vai fazer nada Mas pra chegar nisso de fazer nada Você tem que fazer uma coisa, tá Mas depois de fazer isso É você fazer mais nada Pronto, você já consegue bugs e poções infinitas, tá galera Mas agora bora pro foco Primeira etapa é você ter contas altas Ai Yuri, eu só tenho um celular E meu celular não dá pra dividir tela Então só tem como eu usar uma conta Calma, eu também sou assim E eu consigo usar essa dica do mesmo jeito, galera Sério Você não vai precisar dividir tela Até porque você vai precisar fazer nada O que você vai precisar é de abrir Quantas contas altas você quiser Tá Abre várias contas altas Eu tenho, eu acho que 7 contas altas Com a minha conta Eu fico com 8 contas, tá Com a minha principal fica 8 contas Beleza 8 contas O que agora eu vou fazer Eu vou entrar nessas 8 contas, ó E vou transferir 750 bugs da minha conta principal Para essa conta Na verdade tem duas opções Ou você transferir 750 bugs Dos seus bugs aqui Para suas contas principais Ou então você farma Nas suas contas secundárias 750 bugs Eu, na minha conta secundária Eu farmei mesmo Eu não transferi não Eu farmei Mas mesmo que você for transferir Você vai recuperar muito depois O que você for transferir para lá Você vai recuperar no futuro Para sua conta principal também, tá? Mas beleza Você pode, você tem duas opções Ou transferir 750 bugs Para suas contas principais Ou então você vai farmar Nas suas contas principais Beleza Fazendo isso Suas contas secundárias Com 750 O que você vai fazer agora? Você vai Vim aqui, ó Deixa eu reiniciar aqui Você vai para a sua casa Lá na sua conta principal, ó Na conta principal não Na sua conta secundária, tá? Use isso na sua principal também O que você precisa ter? Você necessita ter lures Isso mesmo Esse é o ponto Foco para você Ter poções e bugs infinitas É Farm 750 bugs Nas suas contas secundárias Ou então Transferir da sua conta principal Para suas contas secundárias Agora o que você vai fazer? Você vem aqui, ó Em coisas Vem aqui em buscar móveis E pesquisa o lures Ó É Deixa eu ver Negressiva, né gente? Eu acho que Aqui já tem uma opção lures É, aqui, ó Aperta aqui em recomendados E já vai aparecer a opção lures, não é? Eu acho que é isso, ó É, isso mesmo Mas enfim Se você ainda não foi Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo aí Porque eu tô te ajudando Então me ajude também Beleza, ó Eita, meu Deus Aqui lures Eita Gente Gente, o que é isso? Calma, Adoptin O que é isso? Tá, deu certo? Vem aqui Aperta aqui em lures E compre essa lures aqui, ó Compre essa lures aqui Nessas contas secundárias Lembrando, você pode abrir Quantas contas secundárias Você quiser Então, por isso Que o negócio aí É infinito Porque tu pode ter Quantas tu quiseres Mas beleza, gente Pra pessoa Que não pode ter Mais de uma De uma conta O que vocês vão fazer, galera Agora vocês estão aqui, né Vocês já abriram lá Nessas outras contas E tal Pra quem tem PC Ou pode dividir Tela do celular Ou tem mais de um Smartphone, né Mais de um aparelho Vocês podem até Farmar São 750 bancos Em várias contas Ao mesmo tempo, né Pra quem tem PC Pode farmar em 4 contas Ao mesmo tempo E aí fica muito rápido Mas pra quem não tem Farm devagarzinho mesmo, gente Farm aí devagarzinho Porque vai valer a pena No futuro Mas beleza As suas contas Agora já tem Luri Você já farmou 750 bancos E agora O que que eu vou fazer Agora vem comigo Pra você ver O que que você vai Precisa fazer Eu entrei aqui Na minha segunda área E olha só, gente Ó Além Ó Peste atenção Além de você pegar Isca Você ganha Muito bancos também Porque assim que tu Entra Aqui no jogo Tu tá com 100 bancos E também tu pode Resgatar Bugs Aqui, ó Nesse login diário Então, mano Ajuda demais Você também pode Fazer essas tarefas Aqui, ó Tem tarefa Que é simples Você pode fazer Também, ó Uma tarefa É tirar uma Luri Deixa eu abrir Aqui no aluri Ó Bugs Boa Vê Bugs Ó Tô com 71 Vamos ver quantos bugs Vou tirar 50 bugs E aí eu coloco De novo o biscoitinho Pronto, gente Essa dica é muito boa Muito, muito boa mesmo Bom Antes de eu ir lá Para as outras Ah não, eu teleportei Antes de eu ir lá Para as outras Contas, né Eu vou estar falando Aqui com vocês Um mini cálculo Vamos supor, gente Se você escolher usar 10 contas Para estar retirando As lures Você escolhe usar 10 contas Beleza Você escolhe 10 contas E, gente Essas lures aqui, ó Você pode tirar Essas lures aqui Em média 3 vezes por dia Na verdade Porque tu pode Tu pode tirar 4, 5 Mas em média 3 vezes por dia, gente Você pode tirar Uma de manhã Uma de tarde Uma de noite Pronto 3 vezes por dia Tu pode ficar Resgatando a isca Nas suas contas Beleza 3 vezes por dia Aí eu pego 10 vezes 3 Então você resgata Se você for usar 10 contas Você resgata 30 iscas Por dia 30 iscas Por dia Se eu for pegar Essas 30 iscas Por dia E multiplicar Por 10 Bugs Que é o valor Mínimo Que você consegue Oh meu Deus do céu Quem é o capeta agora Se você for multiplicar Por 10 Que é o valor Mínimo de bugs Que tu pode conseguir Você vai conseguir 300 por um dia Multiplicando Esse 300 Por 30 Que é o O mês Na matemática Você pode conseguir 9 mil Bucks Sem fazer Nada Só pegando as dores E acabou Gente Essa dica é perfeita Nossa Essa dica é perfeita Meu Deus Gente Essa dica é muito boa Bom Emendando Essa isca Essa isca Que a gente Pegou na Demensão de fogo Que é a isca De tostada Essa isca Galera A seguinte A gente consegue Pegar ela De 10 em 10 minutos Então a minha dica Para você Agora É você ir lá E farmar Muito dessa isca Guardar muito No inventário Porque depois É só você Colocar essa isca E você consegue Em 10 minutos Ela Então você pode Farmar muito mais Bugs com isso Mas enfim Galera Antes O final do vídeo Vai estar sendo Eu pegando Isca Nas minhas outras contas Porque eu uso 9 contas Na verdade A minha principal E mais 8 contas Alt Mas antes De eu mostrar O final do vídeo Vai ser eu pegando Essas dicas Porém Antes Eu vou estar fazendo Meio que um resumo Do que você tem que fazer Para você Que não entender Muito bem Bom Primeiro passo É você ter contas Alt Nessas contas Alt Farm 750 Bugs Ou então Transfira 750 Bugs Para a sua conta Principal Você pode abrir Quantas contas Alt Você quiser Beleva Fazendo isso Você compra Quando cada conta Sua tiver 750 Bugs Você compra Lures Em cada uma Delas Depois de comprar Lures Todo dia Você entra Na Adoptime Nessas suas contas Secundárias Quantas vezes Você quiser Por dia Você pode entrar 3 vezes 2 vezes 4 vezes Beleza Você entra Resgata A Lure Coloca Outro Biscoito Depois Vai em outra Conta Resgata A Lure Coloca Outro Biscoito Depois Vai em outra Conta Resgata A Lure Coloca Outro Biscoito E assim Tu consegue Muitos Bugs E muitas Poções Muitos Itens E até Pets Gente Eu achava Que isso Era uma Besteira Porque Gente 10 bucks Que pobreza Mas Galera Não tem Aqueles meus 50 ovos Do deserto Que eu comprei Gente Eu consegui Aqueles 50 ovos Por causa Das contas Secundárias E eu nem Entrava Todo dia Eu consegui Esquentar Os caras Da minha Conta Secundária Entendeu Mas Enfim Enfim Galera Esse é Mais ou menos O truque Aí Quando você For transferir Para sua Conta Principal É só Colocar Um caixa Registador Na sua Copa Principal E ficar Transferindo Bugs Para lá Pronto Fact Então Gente Tu pode Galera Essa dica É muito Boa Porque Tu pode Nem Entrar Na Adopt Mas Entra Só Para Pegar A Lula E Pronto Sai Aí Quando Chega Uma Atualização Tu Raibe Teus Bugs E Tu Tá Cheio De Bugs Ai Yuri Mas Como Eu Faço Para Trocar Poção Eu Vídeo De Dicas Gerais Aqui Para Tu Evoluir Teu Inventário Então Não Perca O Vídeo De Amanhã Mas É Isso Agora Fique Com Eu Pegando Lure Nas Minhas Outras Contas Eu